É, pessoal, estamos aqui, mano, com mais um vídeo de Anime Fighters. E, cara, eu quero só explicar primeiro pra vocês, né, mano, que tá um climazinho de chuva. Mano, eu tô muito calmo hoje, velho, eu tô muito calmo de verdade. Inclusive, velho, eu fiz uma skinzinha da Alter Saber, mano, eu achei que ficou muito top. Que é a nova camisa que saiu no grupo do Roblox. Pra quem não sabe, a gente tem um grupo chamado Plink Family. Inclusive, o link tá na descrição pra vocês. E saiu, velho, nada mais na menos que as roupas da Saber, né, a Saber Normal, a Saber Alter. E tem várias outras roupas de Anime na loja. E, velho, eu montei essa skinzinha aqui, mano, eu gostei demais, de verdade. Ficou muito fofa, velho. Inclusive, uma coisa que eu fiquei meio chateado, mano, é que eu deixei abrindo a estrela. E, simplesmente, o Roblox deu o shootdown. Então, resumidamente, mano, eu não deixei abrindo a estrela enquanto eu fui dormir. Na verdade, eu deixei abrindo, né, só que como deu o shootdown, mano, eu não farmei literalmente nada. Então, cara, eu abri pouquíssimas estrelas, né, mano, de ontem pra hoje. Eu tô aqui com quantas? Deixa eu ver. Ahn, cadê Champion, né, Star? Cadê, mano, o negócio que eu não tô vendo? Aqui, ó, 689k só, velho. Era pra ter aberto muito mais. Ainda mais com esses Max Roll, né. Pelo menos, eu dei uma upada interessante até nesse personagem. Ele já está nível 218, né, a meta é deixar ele nível máximo aí. Pra depois passar ele shiny. Só que também, cara, eu consegui pegar dois eus aqui, mano, que são secretos, né. Inclusive, a gente vai tá usando o nosso time. Claro, se viu uma passiva boa também, né. Tem esse aspecto aí, olha que da hora, mano. Eu não vi a animação dele ainda, então bora ver. Eu até imagino que pode ser, né. Porque teve a luta dele lá com o Adão, que, mano, muito top. Então, dá pra imaginar mais ou menos o que seja, né. Então, vamos ver aqui se eles realmente fizeram como a gente imagina ou não. E, beleza, vai ultar agora. Inclusive, ele luta bem rápido. Olha, mano. Oh, que da hora, velho. Que da hora. Gostei, de verdade, mano. Gostei aqui da ult dele, achei bem da hora. Inclusive, dá bastante hit, né, ó. Dá bastante hit. E depois dá um ataque final ali. Que eu acho que dá o mesmo dano, inclusive. Deixa eu até desativar o crítico. Na verdade, não deu. Mas a gente já vê aqui, ó. 1,1T. É, é um ataque normal, tá. Esse ataque final. Mas, ó. Quem quiser ver o multiplicador aí certinho, mano. No caso, deixa eu desativar o critical hits. Que aí a gente consegue ver tranquilamente o multiplicador. Na verdade, eu vou desativar também as animações. Que é sempre muito bom ver os multiplicadores da ult do secreto. Que a gente meio já tem uma ideia se tá bom, se não tá, né. Então, bora lá. Tá, dá bastante hit. 637. Tá, pelo que eu contei, velho. Foram 10 hits de 637. E um no final de 1,1T. Então, mano. O multiplicador basicamente é de 6 aí, né. Eu acho que pra 7. Que ele tá dando 1,1T a cada hit normal. Se a gente considerar o último hit lá. Como também dano da ult. Seria aí multiplicador de 7. E no caso, ele luta bem rápido, tá. Então, eu acho que isso tá bem interessante. Ele luta muito rápido mesmo. Ele lembra a ult do Asta, né, mano. Tipo, em termos de velocidade, assim. Então, exatos aqui seria 6,79, né. Vai. Vamos considerar 7 de multiplicador aí. Mas, bom. Bem interessante. Porque, como eu disse pra vocês. Ele luta mais rápido. A base dele também vai ficar mais forte, né. Então, no caso aqui. Ele nível 225. Ele fica com 26 trilhões. E o de flame fica 25. Não é tanta diferença, né. 1 trilhão de diferença aí. Mas, já pra milinha aqui. Já tem uma diferença interessante, né. Que é 2 trilhões na base. E, cara. Eu queria pegar uma passiva nele, né. Vamos ver se a gente dá sorte. Porque passiva, vocês sabem como é que é, mano. A gente pode dar muita sorte. Pode dar muito azar. E não conseguir pegar nada que a gente quiser, né. Então, bora lá, velho. Bora gastar um sou o buquezinho. Essa parte é meio chata pra mim, né. Gastar um sou o buquezinho. Comprei essa roupinha, galera. Que ajuda muito a fazer esses vídeos aqui. E, olha lá. Líder 1 pra começar, né. Ia ser interessante. Se eu conseguisse um secreto com o Líder 3 também, mano. Porque aí ele ficaria no nosso time, tipo, definitivo. Ah, mentira. Nossa, velho. Foi só eu falar do Líder 3 que, tipo assim. Mano, esse jogo tá escutando, velho. Tô falando pra vocês. Vocês viram, cara. Tipo, simplesmente quando eu falei do Líder 3. Quase veio a passiva, tá ligado? Ah, veio o Tactical 2. Veio o Líder 2, na real. Mano, tem que vir uma passiva boazinha, velho. Por favor, jogo. Nos dê uma passiva boa. Uma passiva bem OP aí, de preferência. E que a gente não tenha que gastar muito, né. Olha o Rit 1. Que passiva OP, hein. Meu Deus do céu. Era isso que a gente queria, né, galera. Rit 1. Vem uma passiva. Nossa, se vem o Ghost, ele é GG. Se vem o Ghost, acabou. É, não veio. Não veio. Dinius 2 até que seria interessante, cara. Pra OPAR o personagem, né. Então, inclusive, na verdade, esse eu vou deixar com o Dinius 2. E vamos trocar a passiva desse outro aqui, caso venha uma coisa muito boa, né. Se não vim, a gente usa aquele Dinius 2 pra evoluir. E depois a gente muda a passiva. E beleza. Agora já veio o Strong 1 pra gente. E bora lá, mano. Continuar aqui gastando o Bobux, né. Que eu sei que vocês gostam desses vídeos, mano. Aqui é onde eu choro, né. Aqui é onde eu choro. Vai, passa pro Giant, por favor, mano. Ah, não quer passar pro Giant, né. Pior que o Zeus com o Giant vai ficar muito legal, velho. Strong 1. Não tô afim. Valeu. Rit 1. Meu Deus. Cara, vem uma passivinha da hora. Vamos pedir, né. Vamos pedir. Vem a passiva. Solid Gold. Solid Gold. Pode esquecer que aqui é Solid, mano. Aqui é Solid. É só confiar, mano. É que a gente tem que ser mais confiante, velho. Quando a gente não tá confiante, eu já percebi que não vem nada. Ó, o Ghost, por exemplo, agora. Não vai vir, né. No caso, tipo. Mas passou perto brincando, gente. Esse daqui é só ilustração, tá. Se você quiser ver direto o que você vai ganhar. Basicamente, você gasta o Robux e abre o inventário. Aí, pronto. Mano, vem o Solid. Mano, vem o Solid. Mentira. Mentira. Mano, vem o Solid. Cara, na... Mano, que que... Galera, agora que eu já mandei pra todos os meus amigos, eu vou... Ficar louco aqui no vídeo, porque... Cês lembram o que a gente falou? Eu quero um Solid. Eu falei... Mano, eu falei isso. E eu falei que a gente tem que tá confiante pra passiva vir, tá ligado? E logo depois, eu falei que era só ilustração isso daqui. E, mano, simplesmente, eu abro o inventário e tem um Solid Gold. Mano. Mano, na moral, velho, o que que aconteceu, cara? Esse vídeo pareceu muito o vídeo que eu peguei o Yeti. Eu falei assim, basicamente, se não vir agora, eu sou um cabo HDMI. Aí, não veio, né? Aí, no caso, eu falei, se vir agora, eu sou uma motocicleta. E aí, veio, tá ligado, o Yeti? E, mano, agora foi, tipo, literalmente parecido. Porque eu falei que era só ilustração e que a gente queria o Solid Gold. E quando eu abri o inventário, tava lá o Solid Gold, mano. Como assim, velho? Cara, de verdade, a gente tá muito cagado, mano. De verdade mesmo. Não tenho o que falar, na moral. Tá, agora eu vou até girar uns Max Roll aqui, porque eu fiquei meio bobo, mano. Tipo assim, quando eu ganho uma passiva boa, galera, dá até pra escutar o baile do meu computador, que eu tô mandando print pros meus amigos, né? Porque, velho, eu realmente achei isso muito, tipo, inesperado, velho. É muito inesperado. Mano, vocês viram todo o contexto desse vídeo, velho? Vocês têm ideia que a gente pegou uma passiva de 0,12 e eu tive toda essa confiança, tá ligado? Cara, eu acho que é isso mesmo, mano. É a confiança, papo reto. Porque quando eu venho sem confiança que eu vou pegar alguma coisa, eu nunca pego, mano. Teve uma vez que eu gastei 35 mil Robux no Hernando e vocês viram lá o vídeo. Não veio nada. E, cara, nesse vídeo, eu literalmente falei do Solid Gold. Eu falei que era só ilustração, se você quiser ver, assim, no inventário. Aí tava o negócio girando lá. Eu já tinha visto que tinha vindo o Solid Gold, né? E girando lá, veio o Solid Gold também, tá ligado? Mano, que da hora, velho. Mano, é nunca mais isso daqui, né, velho? Nunca mais, papo reto. Qual que é a chance, velho, disso acontecer, mano? A gente gastou muito pouco Robux, inclusive, pra uma passiva dessa, né? Quero deixar bem claro. Porque, mano, é uma passiva muito rara. Então, tipo, ter pego isso, velho, meu Deus do céu, mano. Ô, na moral, ultimamente, cara, eu tô meio cagado pra uma passiva, viu, velho? Olha! Mano, veio um Mythical com o Leader 3, velho. Calma, vamos lá, Leader 3, beleza. Já vamos deixar aqui o Loki. E, cara, vai ser muito útil isso daí, mano. Vai ser muito útil. Esse aqui eu vou, né, mandar de base. Ele tá meio fraquinho, mano. Mas beleza demais, cara. A gente tá com o Mythical aqui com o Leader 3 agora, né? E se a gente quiser, a gente pode craftar ele depois, não sei. Ainda mais que agora tem essa maquinazinha de fusão de fruta, né? Então, mano, a gente poderia converter aqui, ó. Converte umas aqui, converte umas aqui e converte pra umas Mythical, né? No caso, queria ter umas míticas aqui, ó. Já converte pra cá, converte. Nossa, mano, a gente tem muita fruta. Ainda bem, velho, que a gente tem bastante dessa fruta. Porque agora tem utilidade, né, mano? Inclusive, farmando Meteoro, é muito bom, cara. Porque, querendo ou não, você vai conseguir essas outras frutas que você não vai usar, dependendo, né? E aí, você vai converter lá e vai ser as frutas um dia que você vai precisar usar. Como, por exemplo, a Secreta ou a Divina. E agora é tudo questão de tempo, né? Inclusive, ontem, velho, eu girei a roleta e veio o Defense. Ó, agora veio o Ticket. Já pensou vir essa Defense de novo? Mano, a gente tá com sorte, velho. A gente tá com sorte. Eu tô sentindo que a gente vai pegar alguma coisa também, mano. Um Divino. Porque agora é Max Roll, a gente tem, né? No caso. Ó, deixa eu ver quantas estrelas a gente tá. 162 bilhões. Ainda dá pra girar por um bom tempo, mano. Ó, inclusive veio mais Endara aqui. Já bora usar de Feed. Vamos upando nossos Zeus, né, velho? Mano, tá. Simplesmente a gente acabou de abrir um secreto. Nossa, ele veio com um Slow, cara. Abrindo normal aqui. Não, vamos girar uma passiva nesse Slow, mano. Só pra não ficar esse Slow, na moral. Pensou, velho? Girar uma passiva, ver uma passiva boa, mano. Na moral. Aí acabou, né? Aí acabou. Mas aí vai querer demais também, velho. Não vai vir nada, mas é só pra tirar esse Slow mesmo. Só pra, né, pelo menos ficar bonitinho ali no inventário. Nossa, o Collectorzinho 3 ia ser legal se viesse, né? Mas tá, veio o Strongion, é. Também não é toda hora que pode dar sorte, né, galera? Tá louco, mano. Nossa, mas já tô satisfeito demais desse vídeo, velho. Como que eu vou reclamar, mano? Cara, a vez que eu peguei, tipo assim, um Yeti, a gente gastou 8 mil Robux, né? Aí veio, ainda assim, foi sorte. Agora, vocês têm noção que o Solid Gold é bem mais difícil que o Yeti? Tipo assim, é quase umas 3 vezes menos, né, no caso. Quando dava pra pegar, né? Porque agora nem dá pra pegar mais. Mas olha isso, cara. É 0.12%. Então, mano, vocês entenderam o nível da sorte aqui, né? Eu tô perplexo, desculpa falar isso no vídeo todo. Mas é porque isso não acontece nunca comigo. Então, a vez que acontece, eu fico bobo mesmo. E eu acho que isso é totalmente normal. Me digam se vocês ficam assim, também meio perdidos da cabeça, velho. Quando veio um negócio muito bom. Foi muito surreal pra mim, mano. Foi muito surreal porque, tipo assim... Eu comecei o vídeo e eu falei, a gente tem que estar confiante. E aí eu falei a passiva que eu quero. E veio literalmente a passiva que eu quero. E o mais impressionante disso tudo foi eu falar que era ilustração aquilo ali. Que realmente não tava quase vindo. E eu ter aberto direto, né? Quando a gente meio que esquipa a animação, por assim dizer. E ter vindo o Solid Gold. Tipo, foi muito, muito inesperado, cara. Como é que espera também uma coisa dessa, né? Seria, tipo, a gente fazer um Max Roll aqui e vir um Divino no vídeo, tá ligado? Mas veio até um secreto pra vocês terem uma ideia. Eu acho que hoje é o nosso dia de sorte. Eu gastei o quê, velho? Menos de 2 mil Robux? Muito menos, na real. Mano, foi pouquíssimos spins, galera. Foi pouquíssimos. Aí, vai faltar dois segundinhos. Bora dar mais um Max Rollzão. Já toma ali vários lendários. Eu queria deixar esse nível 219 primeiro. Aí, depois eu foco em upar o Zeus aqui. Que aí, seria bom, né, mano? A gente já deixava ele nível 219. Ia ser show de bola. E aí, depois, né? A gente focaria em upar totalmente ele. Inclusive, eu acho que depois eu tenho que fazer uns defenses, mano. Porque isso aqui não vai durar tanto tempo, não. Nem o nosso dinheiro, inclusive, tá? Esse dinheiro aqui, velho, não vai durar por muito tempo. Já tô adiantando pra vocês, tá? Porque realmente não vai. E a gente vai ter que começar a farmar, né? E como o Roblox deu o shutdown... No caso, não tem mais aquele bugzinho, né? Da ROM-135. E dá pra gente farmar tranquilamente Ien também. Porque antes tava meio ruim, né? Começar da ROM-1 e tal. E, ó, velho. A gente tem até uns shards aqui, caso a gente queira comprar a defense. Eu não sei se eu vou comprar a defense ou se eu vou comprar a super luck depois. Porque eu queria, velho, realmente fazer um vídeo abrindo com vários Max Rollz e também luck, né? Então, no caso, compraria aqui ou por Robux ou por shard. Calma aí que caiu um meteoro lá, mano. Vamos quebrar esse meteoro. Que quebrou um meteoro agora, velho. É, tipo, muito mais meta do que antes. Porque agora todas as frutas são úteis. Teve gente que falou que nerfou a quantidade de fruta. Eu acho que não nerfou não, mano. Vamos ver aqui agora, né? É que às vezes vem menos. Só que aí quando vem menos também é porque veio uma fruta melhor. Quando vem a divina, por exemplo, às vezes vem só ela, né? Ou vem ela e mais uma. Tá, veio seis frutas aqui. No caso, deve ter vindo umas místicas e tal. Eu não vi se veio secreta. Acho que não. É, eu acho que não realmente. Mas, cara, eu tô muito feliz com esse vídeo aqui. Eu acho que deu pra perceber. Eu realmente queria, né? Pegar uma passiva muito boa nele. Mas eu não esperava que havinha um solid gold. A gente sempre quer uma passiva muito boa. Mas, cara, quando vem assim, é uma felicidade muito grande. Então eu não consigo nem continuar comentando direito no restante do vídeo. É uma surpresa enorme, velho. E aí eu fico pensando nisso durante o vídeo todo. E mal consigo falar direito, sabe? E olha as passivinhas do nosso time agora, né? No caso, vai entrar o nosso Batman. Então vai sair essa daqui, que no caso é a melee com tanque. E depois vai entrar o Hernando e vai sair esse daqui. Aí vai ficar assim o nosso time. Aí vai ficar o Batman e o Hernando aqui equipado também. É que no caso eu acho que vai compensar ter um líder três no time. Mas olha essas passivas míticas, mano. Olha isso. A gente tá com uma, duas, três, quatro. Com o nosso Batman, cinco passivas míticas no time. De sete personagens. Então já tá GG. Tamo ficando com o time dos sonhos aí. E é isso, gente. Vamos dar um max rollzinho. Deixa eu ver se o inventário tá vazio. Calma aí. Deixa eu usar the feed pra esvaziar de vez. Fazer um max roll, né? Vai que vem alguma coisa aqui já gravando. É, no caso não veio. Mas pra vocês terem uma ideia, né? Já viu até um mítico com o líder três, mano. Que top isso também. Dá até pra gente dar uma upada nele depois. Mas bom, gente. De mais é isso. Lembrando, são três vídeos todos os dias. Tamo junto demais. E tchau.